Fala galera, aqui quem fala é o Kralik Mais um vídeo de parkour, parkour Mais um vídeo de parkour, parkour E vamos começar aqui, pra aqui Tô vencendo todas as... Mano, pode bugar, doido É incrível, mano Sempre quando eu vou fazer um vídeo, buga Pessoal, você precisa dizer que eu abro com umas tochas Aqui, no último vídeo Não, porque no último vídeo de parkour De parkour, né? Aí você fizer essa placa Você vai morrer Ó, cara, você vai morrer Um bom, um bom Então, agora eu vou ser o quarto, mas Vamos lá Eu mudei Quer dizer, é cruzinha Então, fiquei oficina Não foi pra mim Não Um... Bom bro Eu vou deixar É todo mundo É todo mundo É você Ah, não, não Para de talento Eita, tá aí, de que me deu Tá tendo 3, 4, 3 Não Não Para continuar o parkour aqui, né Eu falo que vai continuar o parkour de merda, mano Eu não sou safado, mano Tem pessoas aqui do condomínio tão traídas E vamos na cara Por que você tá lá de boa Aí já tá chato de fazer vídeo Pessoal Já tá chato de fazer vídeo Já tá chato de ficar vendo que tá da hora É pra mim E quando que vai acabar pra mim Eu faço vídeo normal, né Claro Pessoal Pessoal Se a pessoa Assim Daí Não Se você gostou desse vídeo Espera aí, mano Deixa eu ver se tá pegando melhor E Se você gostou desse vídeo Que tchau